Hoje eu venho chegando com um grande clássico da nossa música, a música belíssima do grande grupo Fundo de Quintal, O Show Tem Que Continuar. Olá, sou Rodrigo Viana, um grande prazer ter você aqui mais uma vez no canal. Já vou te convidar a dar aquele like, compartilhar esse vídeo, também se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E também me siga lá no Instagram, Rodrigo Viana Oficial, lá eu tenho postado conteúdos diários, então me segue por lá. Vamos para o vídeo. Essa música aqui foi muito pedida aqui no canal, uma música belíssima do Fundo de Quintal, o show tem que continuar e eu ofereço também essa música para minha mãe e para o meu pai, Mariano Serafim. Um beijo pai e mãe, amo vocês, saudade. E é isso galera, essa música ela está no tom de dó maior, o tom original, só que eu vou tocar ela no tom de lá, que é o tom que fica mais confortável para a minha voz. E assim, isso serve de conselho para você, não precisa você seguir a risca o que o cantor ou a gravação original está fazendo. Você pode tocar a música no seu tom. Eu vou dar alguns exemplos. Marisa Monte, quando canta uma música do Roberto Carlos, ela canta no tom confortável para a voz dela. Inclusive a mulher quando está cantando, ela tem a textura mais aguda que o de um homem. Por exemplo, a mulher que canta bem grave, igual a Ana Carolina, a Maria Bethânia, mesmo que ela cante, ela tem a voz mais grave, mas para um homem cantar fica mais agudo. Então, querendo ou não, você vai ter que se adaptar. A Cássia L cantou várias músicas do Nando Reis e ela cantava num tom e o Nando canta em outro tom. Então assim, você não precisa necessariamente cantar a música no tom original. Mas se você quiser tocar essa música no tom original, saiba que é em dó maior, tá? E basta você transpor essa música que eu estou ensinando aqui no tom de lá, que é o tom bom para a minha voz, tá legal? Então primeiro eu vou cantar ela uma vez aqui, depois eu vou mostrar para vocês os acordes e aqui a questão da mão direita. Tá legal? Vamos lá! O teu choro já não toca Meu bandolim Diz que a minha voz sufoca Teu violão Afrouxaram-se as cordas E assim desafina Que pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folha morta Metais em surdina Fechada a cortina Vazio o salão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderem emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma sonota Já nos esgota O show perde a razão Mas iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Se os duetos não se encontram mais E os solos perderem emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma sonota Já nos esgota O show perde a razão Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Lá com sétima Ré sustenido Meio diminuto Ré menor com sexta Dó sustenido menor com sétima Fá sustenido com sétima e quinta aumentada Fá sustenido com sétima Dó sustenido com sétima e quinta diminuta Dó sustenido com sétima e quinta diminuta Dó sustenido com sétima e nona bemol Fá sustenido com sétima e quinta diminuta Fá sustenido com sétima e quinta diminuta E o Dó diminuto Basicamente são esses acordes que você vai precisar para tocar essa música Agora a questão da mão direita Vamos fazer aqui É uma levada de samba Eu vou fazer aqui o acorde de Lá com sétima maior A levada da mão direita fica basicamente assim Então essa música aqui é contada em dois tempos Um, dois Um e dois e um Começa Eu vou fazer cinco puxadas Um, dois, três, quatro, cinco Só que aí eu vou fazer esse baixo alternado aqui São duas linguagens que vão trabalhar juntas aqui Então eu faço uma puxada completa Uma puxada completa E em seguida uma puxada IMA Então ó Na próxima puxada eu vou fazer junto Puxada completa de novo Então até aqui ó Faço de novo IMA Até aqui vai ficar assim ó Puxada completa Agora eu faço médio e anelar juntos Ó Indicador Polegar alternado Então ó Tá de novo Depois do polegar vem uma puxada IMA Ó E por último eu faço IMA polegar Pra começar tudo de novo Porque depois do polegar eu faço uma puxada IMA Então a levada completa vai ficar assim ó E vocês viram que o polegar não para nunca de fazer o baixo alternado Aqui No caso esse acorde aqui de lá maior Vocês tem que prestar atenção que de vez em quando a levada ela fica pela metade Ela fica cortada pela metade Porque nem sempre eu faço o ciclo completo da levada num acorde só Então às vezes eu tô Eu tô mudando o acorde no meio da levada Tá Então Então vocês tem que treinar isso Treina a primeira levada num acorde só E depois treina ela mudando pra dois acordes Uma sugestão que eu te dou Que eu vou dar pra vocês é a seguinte Fica num acorde meio que é parecido aqui ó Só de você tirar um dedinho assim ó Por exemplo o Lá com sétima maior E o Lá com sétima Tá Dessa forma o movimento aqui da mão esquerda ele é bem curto Tá vendo É só tirar o dedo aqui ó Dedo indicador do Lá com sétima maior Pra fazer o Lá com sétima Você começa a assimilar Essa divisão rítmica Sem se preocupar tanto com a mão esquerda Se você tiver que fazer isso aqui ó É muito mais difícil você pensar nas duas mãos Porque uma mão tá em movimento Num tipo de movimento A outra mão tá em outro Então você pode treinar num acorde Que exige menos movimentos Só tirar o dedinho aqui E você faz esse treinamento de tocar metade da levada Num acorde completo Num Lá com sétima maior Tirou o dedinho aqui Já fiz o Lá com sétima E aí você faz a outra metade da levada Tá bom E quando você tiver automatizado Essa questão da mão direita aqui E você tiver mais solto Você pode tentar mudar aqui Os acordes E fazer a levada pela metade Tá legal Então é isso Agora veja Reveja a parte do início Pra você tentar acompanhar junto comigo Ver os acordes direitinho Tá Depois você pode voltar aqui no início Onde eu fiz a interpretação E tentar acompanhar junto comigo Tá legal Pega os acordes direitinho Treina bastante a levada da mão direita E depois Vai tentando acompanhar junto comigo E você pode diminuir a velocidade também do vídeo aqui Pra dar uma olhadinha na minha mão direita Nessa explicação que eu dei E você vai conseguir com certeza Tá legal Agora me diga aí nos comentários O que você achou dessa videoaula Se você já sabia tocar essa música Se você sabe outra música do fundo de quintal E também se você tem alguma sugestão De videoaula pra eu dar aqui no canal Com certeza eu leio todos os comentários E a gente vai anotando todos os pedidos Pra gente poder dar outras aulas aqui Tá legal? Espero que você tenha gostado dessa aula E agora não deixe de dar aquele like Compartilhar esse vídeo Também se inscreva aqui no canal E ative o sininho das notificações E me siga lá no Instagram Rodrigo Viana Oficial Lá eu tô postando conteúdos diários Também se inscreva aqui na minha lista do Telegram O link tá aqui na descrição É só você entrar lá E lá tem outros conteúdos Além dos conteúdos do Instagram E os daqui do YouTube Eu tenho certeza que você vai gostar bastante Hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo